Vou conhecer a Tânia Taveira de Amaral, da Dressa Day. Olá, Tânia. Olá, Blana. Bem-vinda. Obrigada. Temos aqui muitos vestidos na nossa espécie de gorda-fatos. Esta ideia da Dressa Day partiu de quê, Tânia? Explique-nos porque é que quis começar esta empresa. Bem, antes de mais... Porque é na empresa. Exato, antes de mais partiu porque eu queria já há imenso tempo ter um projeto pessoal. Depois porque também gosto imenso de roupa. E numa viagem que fiz a Londres, verifiquei que não havia destes vestidos cá em Portugal. E, portanto, a marca é muito característica. Só tem mesmo vestidos, uma combinação de tecidos, alguns renores, como pérolas. Tentamos, quer dizer, dar uma oferta diferente daquela que há no mercado. E, portanto, a internet acabou por ser o canal ideal para poder efetuar a venda. Até porque eu tenho estado muito ligada a esse mundo. E, portanto, achei que seria o ideal. E, portanto, é um projeto inovador porque é o primeiro site que existe num país que só vende mesmo só vestidos. Isso é que o distingue, não é? Exatamente. Os vestidos estão... O negócio daqueles sites. Não há mais nada ali a acontecer. Não há mais nada ali a acontecer. Cada dia aparecem quantos vestidos? Existem... É, sim. Existem várias coleções durante... Nós vamos fazer agora um ano, em junho. Já existiram, portanto, três coleções. Acontece que vão havendo novidades durante o ano. Mas, no fundo, existem coleções. Poderá não haver novidades todos os dias. Claro. Mas fazemos para que isso aconteça, evidentemente. Então vamos ver alguns exemplos. Claro, sim. Mostra-nos lá. Bem, temos aqui já alguns vestidos agora para o verão. Estes modelos já estão disponíveis para dar no site. De qualquer, pelo menos estes três. Mas temos agora já aqui umas opções para o verão. Vou entrar agora no dia 1 de abril. Este, talvez, para uma ocasião mais especial. Pode tirar aqui para este lado. Exato, um bocadinho mais clássico, com algumas anotações. Depois temos aqui um vestido super floreado. Portanto, as cores fazem a primavera, não é? Este é. E, portanto, temos este vestido também, super engraçado. Este vestido poderá ser usado com calças, até porque é super curto. Sim. E tem mesmo de ser usado com calças. Eles todos podem ser usados com calças, não é? Também podemos ficar um bocadinho. As pessoas, às vezes, pensam que os vestidos... Só para quem tem pernas, não é? Exato. Só para quem tem pernas ou para quem tem que andar com uma meia. Mas não. Me dá a ser usado. Portanto, este também é um vestido que adressa bem e estou com calças. Claro, estou com calças. Exatamente. Bem, temos aqui esta opção também, que é giríssima, que eu adoro, que é um dos meus preferidos. Posso usar e ponho aqui. Claro. E tem a falar. Exatamente. Este aqui veste super bem. Tem aqui, todos eles que reparar, vestem super bem. São vestidos largos. Portanto, a ideia é disponibilizar aqui um vestido cuja percepção. Claro, porque fazemos a venda pela internet, seja fácil. Claro. Não temos vestidos muito justos e também é fácil identificar através do dia de tamanhos qual é que será o tamanho mais indicado para os tamanhos. É, o dia de tamanhos para ajudar a pessoa a encontrar. Exatamente. Mas que tamanhos é que tens, genericamente falando? S, M e L e dentro de duas semanas teremos um que estão aclamados XL, porque já temos algumas pessoas interessadas e também para adragar um bocadinho e também para o C, porque as pessoas às vezes também têm esse tamanho, têm mais dificuldade. É verdade. Podemos mostrar mais algo? Podemos, claro. Vamos aqui a estas opções que também adoro, que são o máximo, que são caicais, que estão sempre bem. Eu juro. E, portanto, temos aqui esta opção. Eu acho que pessoalmente este sem calças fica muito giro, mas também poderá ser usado. Ou com as leggings pretas, não é? Sim, com as leggings pretas, não é? Ou com as calças grossas pretas. Exatamente, opaco. Isto também fica super engraçado. Temos aqui outra opção, também dentro do mesmo género, mas no outro padrão. Sim. Super engraçado também, que poderá ser usado. E se calhar mostra aqui uma cetinato. Sim, este é diferente dos outros todos, não é? Exatamente. Este aqui, de facto, ilustra bem a nossa imagem de marca, que é a Reda, que de facto é super. Mas quem é que faz estes vestidos? Eles vêm de Londres? Vêm de Londres, exato. Neste momento vêm de Londres. A ideia é que nós temos tentado já encontrar outros conhecedores. Andamos sempre na busca de vestidos e de novidades. E, portanto, não só Londres, mas também outros capitais europeus, onde tentamos encontrar uma oferta. A parte boa e fácil de todo o processo é que eles são todos a 40 euros. Exatamente. Para facilitar e para ter um preço justo e competitivo, são todos a 40 euros. Com uma oferta gratuita, portanto, basta ir ao site, ao formulário, efetuar a encomenda, recebe um e-mail a confirmar, se efetivamente o vestido estará disponível ou não muito bem que a pessoa pretende. A pessoa efetua o pagamento, poderá fazer o pagamento por transferência bancária, ou poderá pedir para receber em casa através de contra-reembolso e efetua o pagamento contra-entrega. Portanto, a única coisa mesmo que as pessoas têm que fazer para encontrar estes vestidos é ir ao site em www.dress-web.pt. E a entrega é feita em um dia em 72 horas, normalmente, não é? Exato. No máximo. Porque, por norma, imagino, se a Availa expulsa ao site e efetua-se a encomenda, e se a encomenda se confirmasse, efetivamente poderia já receber um vestido. Neste caso seria segunda-feira, porque amanhã é sábado. Eu sei que têm muitas clientes do interior do país, com dificuldade em encontrarem lojas com coisas diferentes. Isso é muito importante, Adelaide, e é uma das razões pela qual este projeto também existe, que é, efetivamente, poder oferecer às pessoas que estão no interior a possibilidade de também terem acesso a vestidos. Porque as pessoas que vivem no interior, temos imensos clientes de sítios, não direi remotos, não é? Porque também têm acesso a algumas cidades, mas se calhar... Não é tão pequenino que o remoto é muito relativo. Pois, é verdade. Mas se calhar vou fazer 50 quilômetros, vou ao shopping, vou ao site, vejo o vestido de giro e posso comprar. E existe sempre a possibilidade da troca também. Se ele recebeu o vestido em casa, se não gostava, o vestido pode sempre trocar. Também damos essa possibilidade. Muito bem. Para terminarmos mesmo, porque nós gostamos também de dar estes exemplos de empreendedorismo, mas também de mostrar às pessoas as partes mais difíceis e mais fáceis de se ter o seu próprio negócio. O que é que acha que foi a sua grande conquista em ter conseguido implementar este site? Que conselhos podia deixar às pessoas? É sim, eu sou-lhe muito sincera, para mim foi tudo super fácil. Oi? Foi tudo super fácil. Ah, quanto tempo é que tem o site? Eu tenho o site desde junho. Portanto, isto foi um processo, quer dizer, eu já andava a pensar nisto há uns meses antes de ter lançado o site em junho. E, portanto, com a ajuda de alguns amigos e amigas, portanto, fui fazendo o site, depois fui disponibilizando. Tive a possibilidade de participar também em alguns programas que acabaram por dar a conhecer a marca, exato. Claro, que é muito importante a exposição, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E, de facto, eu penso que todas as clientes gostam imenso deste tipo de vestidos e estão, de facto, satisfeitas. E a questão é que também nos tem ajudado a crescer. Mas, de facto, tu achas tudo muito fácil. Tipo, mesmo, até porque neste momento já temos a marca na hora, a empresa na hora. Eu fiz tudo pela internet. Só tive que me dirigir à conservatória quando quis fazer o registro da empresa, que eu fiz numa hora e meia. Portanto, acho que qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha uma ideia, que tenha um projeto e que acho que, eventualmente, poderá ter sucesso, não é? Mas acho que todos temos que correr esse risco. Porque, evidentemente, não sabemos se poderá dar certo ou não. Mas acho que toda a gente pode tentar e, neste momento, acho que já temos essa capacidade de dar. Antigamente era muito mais difícil formar uma empresa e, neste momento, acho... Mas tem que haver também alguma disponibilidade, porque eu faço isto. Fines que me lembra é que a Tânia tem. Assim, eu tenho um emprego durante o dia, trabalho das 9 às 6, quando não é mais. E, portanto, é as horas de almoço, é as manhãs antes de ir para o trabalho, antes sequer de me arranjar para sair de casa. É à noite, quando chego a casa, porque neste momento o adreço da 10 já está no Facebook. Também tem sido a ating para a divulgação da marca. Já temos 2.500 fãs. Também temos vindo a conquistar alguma audiência nesse sentido. E, portanto, tem que haver mesmo essa disponibilidade. Este momento, o meu tempo, resto um bocadinho à volta do trabalho que eu acompanho durante o dia. E, à volta deste projeto, mas, portanto, faço com muito prazer, porque gosto muito daquilo que faço. E, tão cedo, não penso, porque acho que também é desafiante ter alguém e trabalhar com pessoas. Porque neste momento, na verdade, estou sozinha. Portanto, é um projeto meu, é um projeto pessoal. Faço muito aquilo que entendo, não é? Mas, portanto, ainda assim... Mas faz falta ao outro lado, não é? Exatamente, faz sempre falta. E nós crescemos sempre de nos relacionar com outras pessoas. E eu trato sempre ideias ótimas, às vezes, de empresa, onde estou durante o dia, parada, essa daí. E, vice-versa. E, portanto, acabamos sempre de ter aqui, neste momento estou muito bem como estou. E acho que ainda vou catirar assim durante mais algum tempo. Nós esperamos que sim, também. Sejamos felicidades. Muito obrigada. Obrigada também, Maria. E obrigada por nos proporcionar o Passatempo que nós vamos anunciar. Claro, sim. Claro, sim. Porque se você, que está a ver, é uma espectadora que quer habilitar-se a receber um destes quatro vestidos que nós temos para si, terá de ser, então, uma das primeiras a enviar e-mail para a nlpassatempo.sic.pt com uma frase criativa que conjuga as palavras dress a day e mundo das mulheres. A seguir ao intervalo, continuamos a celebrar o Dia Internacional do Cacau e do Chocolate, com a ajuda de várias convidadas que vão enchê-la de boçuras. suitable вдруг ao amo attendance como threshold defähàn ¿seまで?